Ritec mês do cliente, olha que legal, mês do cliente é você que ganha o presente, meu amigo. Presta atenção em destaque pra você, olha, com base reforçada em plástico ABS, é resistente e preparada para o serviço pesado. Seu comportamento principal, né, aliás, desculpa, seu compartimento principal com zíper oferece segurança e facilidade para armazenar qualquer produto que você precise. Ferramentas, sim, acessórios, sim, é qualidade pra você, gente. Start, pra você em destaque, bolsa para ferramentas impermeável, aquela que você usa, usa, usa e usa bastante. Prática fácil, ela tem também essa tira, né, que você pode carregar colocando ela no ombro, muito flexível e o principal, principal, é uma das melhores marcas do mercado. Essa é muito bom pra você, no dia a dia, correr pra um lado e pro outro. Você que oferece aí o seu serviço, o seu trabalho, a sua prestação de serviço, você precisa ter essa bolsa pra poder acomodar as suas ferramentas. Você sabe onde tá tudo separadinho, certinho, pra você pegar e usar. Gostou? Então corra na Ritec, olha o valor aqui, R$ 161,49. Apenas R$ 161,49, você divide em 3 de R$ 58,14. Tá muito barato, né? Tá muito barato, porque a Ritec é especialista, máquinas e ferramentas é na Ritec. Mês do Cliente, na Ritec, Avenida Dr. Paulo de Moraes, 969. O telefone é o 3437-3437. Qualidade pra você, todo o material que a Ritec apresenta é de qualidade. Todos os produtos que a Ritec apresenta é de qualidade. Sempre pensando em facilitar cada vez mais o seu dia a dia. Profissional da área, precisando de uma bolsa de ferramentas de qualidade impermeável, é na Ritec, apenas R$ 161,49. Ritec, máquinas e ferramentas.